Não, eu vou te dar uma dica. Tem quatro rodas. Tem um carro de lançamento aí. A sensação é a mesma de quando fez o carro, né? E fabricou o carro. Quando ficou pronto foi uma euforia boa. Esse carro é a mesma coisa. Eu nunca mais imaginei de ver o carro uma outra vez nessas condições que ele está, né? Que o maestro aqui deixou o carro impecável, impecável. É o 002. Eu corri em Buenos Aires com o 001. Aí teve um pequeno incidente, bateu o carro. Pegou fogo, mas, por sorte, nós já tínhamos organizado para deixar o 002 pronto para enterrar-nos. E aí o carro estava pronto quando eu voltei da Argentina. Estava muito bom. E a segunda corrida dele tinha 26 carros no grid e nós chegamos no 12º. Você lembra aí das chavinhas ainda ou não? As chavinhas continuam a mesma. Acho que é um orgulho, né? Um orgulho do que tivemos com esse carro. O Ademar, o trabalho que ele fez e o trabalho também do Paulo Louco. Que deu a responsabilidade para o Ademar de reconstruir o carro, né? Eu acho que está no top. Olha, é até difícil de falar a emoção de reconstruir um carro desse. É o único carro da Fórmula 1, né? Brasileiro. E estar aqui agora do lado do Iucinho, né? Ter reconstruído o carro e ter um elogio desse aqui, não tem nem muito o que falar, né? Realmente é muito emocionante para mim. Isso aqui é um troféu, né? Para mim, isso aqui é para guardar para o resto da vida uma emoção dessa. E isso daqui para mim é muito importante. E estar do lado dele aqui ainda é muito legal. Outra coisa que eu queria também mencionar. Em função do que foi feito com esse carro, a perfeição da restauração, pode ser que venham coisas novas no futuro. Ele, com certeza, ele vai fazer sempre as réplicas e modificações no que ele acha. Mas o que vem de novo é secret. É verdade. Vamos ver. Não pergunte o quê, porque ninguém vai abrir o bico.